A gente tá onde eu tô, ó, aêêêêêê, tudo pronto? Tudo pronto! A gente vai decolar daqui a pouco esse... Eu tô aqui agora na cabine porque a gente tá fazendo uma surpresa, vai ser o primeiro voo elétrico! Uhul! Uhul! A Letty me trouxe pra fazer essa ação massa em pleno ar. A gente vai passar duas horas e meia aproximadamente no carnaval, no ar. Como você tá bem, tio? Bem. E você tá onde? Nossa terra. Ah, agora você acertou, hein? Salvador, terra da alegria, sorria, cê tá na Bahia, meu ponto seguro é aqui. Aí, minha terra. Carnaval, Salvador. É a cidade da música e da alegria. A barra agora de noite, hoje é quarta-feira, aliás, hoje é quinta-feira. Três horas da manhã de quinta-feira. É, tá aí, ó. Se misturar com a gente, que a gente tá Bahia, sabe o que é legal. Seja bem-vindo, welcome, bem-venido. Hoje é carnaval. Roupa de malhar, toda linda. Aí, dedê no chão. E dormi quarenta minutos. Nosso bloco aí. Porra de acho. Base aérea somos loja conexão... Tchau.